e aí pessoas beleza hoje estou aqui para trazer uma noite que será mais ou menos especial que será ultra difícil vocês vão ver aí na tela daqui a pouco aí olha o que que vai para acontecer meia-noite noite 3 só que o nightmare ou seja as coisas aqui vão ser um pouco mais rápido a gente só tem uma vida e aí tchau e as coisas é rápido a gente só tem uma vida se eu não passar dessa aqui sozinho eu vou pedir eu vou juntar em galera aleatório para que a bateria da Nutrano Jaca tá acabando e ai você é 10 de junho de 87 a gente tá em 87 no jogo fecha Ué, é hora que o bagulho vai, o bagulho fica postado para a frente, nada mais Ok 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 Só mesmo, ó que coisa se mexeu ali Dá até as duas da manhã Mano, tá todo mundo falando de um novo FNAF que lançou no Roblox, que é o FNAF Survival Creel, que foi lançado acidentalmente Agora o jogo só vai ter lançamento ano que vem Eu não consegui jogar porque eu estava de viagem O jogo só ficou ativo por duas horas só Aí depois, pum, desligou ele Ele foi desligado Então estou falando que esse jogo É igual a... É similar com Dead by Daylight Alguma coisa assim Eu nunca joguei Dead by Daylight Mas eu já vi as pessoas jogar Da próxima vez eu vou comprar Dead by Daylight Eu vou ver se o jogo é morto ou não Estou ouvindo o passo do Foxy Não, 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 não Não, 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 não Da hora pra trás Pode olhar pro carvace meu Bora, João Eu juro que eu vi um vulto aí Não tô zoando Eu juro que eu vi Eu falei que não era vulto não Eu falei que não era vulto não Não era vulto não Era foxy Faço na manhã Ah, deu erro no oxígeno e no gerador Vai no gerador que os geradores assim é um pouco mais importante Ah Ele vai voltar Ah Que susto Puts, eu nem vi a Puppet Agora não tem mais volta MEI DEUS MEI DEUS Não tinha um Fred parado ali Section 1, CCTV CRIMINAL 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 Olha lá mano Eu achei que eu não ia conseguir mano Mano passar solo disso aqui é impossível Caraca Eu nem vou tentar passar no Note 4 porque Mas Mesmo que a Note 4 a chica sai mas ela não vai Bom galera Tem um easter egg Se você vir aqui ó E clicar em não aceitar Ó Você ganha um emblema que se chama PORQUÊ E aí ó E aí ó É mas era isso Muito obrigado por assistir até aqui Vejo vocês no próximo vídeo É isso Muito obrigado Tchau 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 Tchau